Salve, salve meus amigos! Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal. Antes eu peço a você aí que se inscreva no meu canal, curta, compartilhe com seus amigos, por gentileza. Vamos lá, galera. O Atlético, nas próximas horas, deve anunciar o seu novo treinador. Trata-se do argentino El Tucur Mohamed, o Antônio Mohamed, ele que trabalhou no futebol mexicano, foi treinador do Tijuana, era o treinador do Tijuana naquele jogo épico que o Vitor pegou a bola com os pés no último lance do jogo. Então ele deve ser o novo treinador do Galo. Contrato até o final do ano de 2022, com opção de renovação depois. O El Tucur vai trazer três pessoas aí na sua comissão técnica, dois auxiliares e mais um preparador físico. Lembrando que o Atlético vai manter os seus profissionais de preparador físico, o Rogério Maia e o Cristiano Nunes vão ser mantidos no Galo. Não conheço o trabalho do Turco Mohamed, Antônio Mohamed, vamos ver aí, eu vejo como uma aposta para o Galo, vamos ver aí se vai dar certo. Mas a tendência é ele ser mesmo o novo treinador do Galo. Tá falado, pessoal? Um abraço e até a próxima! Antônio Mohamed!